E atenção microempreendedor, a contribuição do MEI passa a ter novo valor a partir de fevereiro. Em razão, melhor dizendo, do aumento do salário mínimo, a quantia paga por mês será de R$ 60,60. O repórter Lucas Moura vai trazer mais informações sobre este assunto de grande interesse. Boa noite, Lucas. Muito boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. Nós temos aproximadamente 13 milhões de microempreendedores individuais em todo o país. E já a partir do mês de fevereiro, esses microempreendedores terão que pagar o documento de arrecadação simplificado de forma reajustada. Ficará mais caro. Quem conversa conosco sobre esse assunto é o Paulo do Eirado, ele que é o superintendente do SEBRAE Sergipe. Paulo, obrigado por estar aqui, por atender ao nosso convite. Esse reajuste acontece por conta do salário mínimo, que também foi reajustado. É isso? Boa noite. Boa noite. Exatamente isso. Na medida que o salário mínimo é reajustado, se calcula novamente os valores para a contribuição do MEI, que corresponde a 5% do valor do salário mínimo. Então, como você disse, a partir de fevereiro, com o vencimento dia 20 de fevereiro, os novos valores passam a ser de R$ 60,60 para o MEI, além de ter a opção para R$ 5,00 para aqueles que estão com comércio ou indústria, e R$ 1,00 a mais para aqueles que são da área de serviço. Esse reajuste acontece anualmente, né? Sempre que o salário mínimo for reajustado, essas taxas serão reajustadas, né? Então, é uma proporcionalidade. Enquanto não houver reajuste no salário mínimo, a taxa fica mantida. Sr. Paulo, eu queria conversar com o senhor sobre a importância do MEI. Sobretudo, neste período de pandemia, se tornou uma saída muito importante para as pessoas que ficaram desempregadas, né? Tem crescido em todo o país o número de microempreendedores, né? É uma grande conquista brasileira a política do MEI. O que acontece é que muitos desses empreendedores não têm condição nenhuma de ter uma empresa, né? Nos modos em que são as empresas, de um modo geral. Então, o sistema, de um modo geral, o próprio governo, empurrava essas pessoas para clandestinidade por falta de opção, né? Então, a criação da lei que gerou o MEI foi um grande avanço de conquista social, de cidadania empresarial para o brasileiro. Quais são as limitações para se tornar MEI? Quais são os grupos que não podem se tornar MEI? Então, é uma lista muito extensa daqueles que são possíveis de se tornarem MEI. E é importante que se familiarize com o acesso ao site do Portal do Empreendedor. Lá você vai ter as informações bastante seguras, porque são centenas e centenas de funções, de profissões que podem ser regulamentadas através do MEI. Então, cabe realmente fazer essa pesquisa criteriosamente para tomar decisões com segurança. Aqui no SEBRAE, vocês também têm serviços de consultoria a quem quer se tornar MEI ou a quem já é MEI também, né? Com certeza. Temos aqui um atendimento, inclusive, para dar suporte para a emissão de documentos, para a emissão desse DAIS, né? Que é o documento de arrecadação para os MEIs. E eles podem contar com esse apoio do SEBRAE, tanto para a orientação como para o apoio, de modo geral, para as funções burocráticas. Está dado o recado. Paulo do Irado, agradeço a presença e a participação do senhor. Fica meu abraço aqui a todos e um feliz 22. Gilvan, volto com você. Obrigado, Lucas. Boa noite.